Música Então nós vamos trabalhar nessa videoaula, metodologia de pesquisa a linguagem científica. Bem, como o próprio nome já diz, linguagem científica, científica vem de ciência. Ciência do latim quer dizer science, saber conhecimento. Então quando a gente gosta de conhecer algumas coisas diferentes, estudar ou até no nosso dia a dia, nós nos deparamos com conhecimento. Bem, quando a gente começa, começamos a nos questionar a respeito dessas indagações, do que nós temos, para onde vamos, isso tudo é a curiosidade inerente do ser humano. E conhecer também é uma habilidade do ser humano. Desde pequenininho nós iniciamos no engatinhar, no pegar, no experimentar. Então, e a partir disso, ao longo da nossa vida e do nosso amadurecimento acadêmico, principalmente, nós também precisamos continuar com esse conhecer, esse experimentar. E quando a gente vai para um conhecimento mais científico da ciência, nós não podemos só apenas conhecer, nós nos aprofundamos naquele conhecimento. Então, para Trujillo, em 1982, existem quatro tipos de conhecimentos. Popular, religioso, filosófico e científico. O popular é o conhecimento que nós temos do senso comum, daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. O religioso tem a ver com as nossas crenças, com a nossa fé. O filosófico é um conhecimento que experimenta ideias, concepções, razões. E o científico, propriamente, é um conhecimento mais elaborado, daquilo que a gente precisa formalizar. Então, dentro do conhecimento acadêmico, nós nos abordamos sempre com o conhecimento científico. Bem, método científico. Então, método do latim, métodos. Método é a forma como você vai desenvolver alguma coisa, um meio, um caminho para chegar a um determinado fim. Então, podemos ver aqui no nosso slide que a definição, uma das definições de método científico, método científico pode ser definido como conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos que tem o rigor da ciência. Ou seja, é um método usado para pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. Diferente um pouquinho de método, nós temos a metodologia. Como nós podemos observar, estudo dos métodos, especialmente dos métodos da ciência. Enquanto o método é o modo de proceder, a maneira de agir, o meio propriamente. Assim, metodologia é a ciência integrada dos métodos. Bem, a metodologia de pesquisa ou metodologia de pesquisa científica propõe que o pesquisador, ele possa adquirir algum conhecimento por meio de uma pesquisa. Pesquisa, quando nós falamos a palavra pesquisar, ela nos remete muito, por exemplo, no senso comum, eu ir no mercado e eu vou fazer uma pesquisa de preço. É uma forma de você pesquisar alguma coisa. Ou eu vou descobrir um caminho ou o menor caminho para ir de Guarapuava até uma outra cidade. Então, pesquisar está no nosso dia a dia. Mas pesquisar cientificamente é muito mais do que só o senso comum. É você, como pesquisador, definir uma pesquisa, planejar essa pesquisa e estruturá-la de tal forma que você tenha um conhecimento. Bem, segundo o Demo, 1995, a atividade básica da ciência é a pesquisa. E essa pesquisa parte do quê? Parte das indagações e insatisfações pessoais sobre um determinado tema. Pesquisa científica, o que vem a ser? É a aplicação prática de um processo metodológico de investigação. Então, eu vou usar na minha pesquisa científica um procedimento metodológico. Bem, na pesquisa científica nós temos uma investigação extremamente disciplinada. Então, existem algumas regras formais e, principalmente, a pesquisa em sala de aula, ela tem nos auxiliado muito na formação de professores. Então, Aragão afirma que, no Brasil, mais recentemente, a pesquisa tem auxiliado na formação de professores por meio de três atitudes basilares. Enquanto profissional da educação, que são atitude reflexivo-crítica, investigativa e emancipadora. Bem, é um campo de investigação onde você tem a tua sala de aula, onde você pode desenvolver pesquisa, ações que você pode desenvolver enquanto professor, reflexões enquanto professor, de práticas que você tenha, né? Bem, as pesquisas, elas podem ser classificadas conforme a abordagem do problema. Então, como nós vemos no slide da abordagem do problema, nós temos dois tipos de pesquisa. Qualitativa, que é um método descritivo que explora os detalhes da pesquisa e a vivência do próprio entrevistado ou pesquisador. e a pesquisa quantitativa, que é um método que recorre a diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações. Bem, nós também podemos classificar a pesquisa científica quanto à abordagem dos objetivos. Então, uma pesquisa, conforme nós vemos no slide, uma pesquisa básica é um conhecimento por conhecimento. Ela também é chamada de pesquisa usual e ela serve para uma melhoria de teorias científicas. Geralmente, ela é uma pesquisa teórica. Por exemplo, uma investigação a respeito da influência dos níveis de estresse na forma como muitas vezes os alunos participam de trapaças acadêmicas. Esse é um exemplo de pesquisa básica. Exemplo 2, um estudo buscando esclarecer a associação entre problemas emocionais, comportamentais e o baixo rendimento escolar. A pesquisa aplicada, ela tem um interesse mais prático. Os resultados são aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade. Então, por exemplo, investigar qual abordagem de tratamento é mais eficaz para redução de ansiedade. Um exemplo 2 de pesquisa aplicada. Estudar diferentes modelos de teclados para determinar qual é mais eficiente e ergonômico. Outro tipo de pesquisa é a teórica. Como o próprio nome já diz, ela vai se referir a quadros teóricos para referência. Por exemplo, saber o que é uma neutralidade científica. Então, você recorre a vários autores, a várias teorias que descrevam o que seria uma neutralidade científica. Uma pesquisa histórica, ela vai se basear em fatos ocorridos no passado para que você possa referenciar esses fatos para predizer o futuro. Por exemplo, saber de que forma se deu a proclamação da República do Brasil. Então, você vai fazer uma referência do que aconteceu até a proclamação da República. A pesquisa descritiva, ela aborda quatro aspectos. A descrição, o registro, a análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. Então, por exemplo, pesquisas realizadas pelo IBGE, estatísticas para apontar o nível de atendimento nos órgãos públicos de uma comunidade, suas condições de habitação ou nível de criminalidade. Um exemplo dois, descoberta de novos medicamentos ou tecnologias, descoberta de novas tecnologias a partir de necessidades ou oportunidades. Um exemplo três, podem ser pesquisas mercadológicas com a finalidade de conhecer as condições para a criação de novos produtos ou serviços, efetuar fusões ou aquisições empresariais, ou melhorar os serviços prestados ao consumidor, de modo a fortalecer competitivamente uma marca. Pesquisa experimental. É toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento, como o próprio nome já diz. Consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis e definir as formas de controle e de observação dos efeitos. Então, como o nome já diz, experimental nos remete sempre a laboratórios. Então, comumente são aplicadas a materiais, compostos líquidos, bactérias, ratos. Ou então, como um exemplo que a gente tem, a descoberta da desativação dos genes da síndrome de Down. Foi uma pesquisa experimental em laboratório. A pesquisa bibliográfica é quando se utiliza materiais escritos, né? Por exemplo, relação entre os grupos de forte poder econômico e o radiojornalismo. Então, além do método de entrevista que você aplica aos donos de rádio, você faz todo um apanhado bibliográfico satisfatório sobre o acervo bibliográfico, sobre o radiojornalismo. Então, quando você volta e faz essa referência bibliográfica, é uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa social. Quando visa melhorar a compreensão de ordem, de grupos, de instituições sociais e éticas. Por exemplo, a eficácia dos tratados internacionais sobre direitos humanos e a prisão civil. Saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica, de um grupo social específico. Crianças socialmente isoladas vêm em TV mais do que crianças bem integradas em seu grupo etário. Então, você está especificando de um determinado grupo social, aquele que você se refere. Então, não deixa de ser, na pesquisa que a gente tem na educação, não deixa de ser uma pesquisa social. Você tem um grupo, uma turma, um conjunto de alunos, uma faixa etária, que você também pode desenvolver pesquisa social. Pesquisa tecnológica é quando o objetivo é a aplicação de tipos de pesquisa relacionadas às necessidades imediatas dos diferentes campos da atividade humana. Por exemplo, desenvolvimento de biocombustíveis ou uma produção de um software. Tudo isso é pesquisa tecnológica. Pesquisa metodológica não se refere diretamente à realidade, mas os instrumentos de captação e de manipulação dela. Por exemplo, a gramática da forma como metodologia de análise e síntese em arquitetura. Você vai estudar como essa metodologia é dentro de uma determinada arquitetura. A pesquisa exploratória é toda pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Então, por exemplo, é só saber, explorar, como o próprio nome já diz. Por exemplo, saber se a viabilidade de implantação de sistemas virtuais em uma determinada empresa X é satisfatória. Ou verificar aspectos que facilitem ou dificultem o relacionamento de uma profissão. O que a gente tem que cuidar, né? Que a pesquisa exploratória é mais superficial em relação aos outros tipos de pesquisa. É mais a constatação dos fatos. Então, espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês nos tipos de pesquisa. E se aquela aula que você definiu na unidade 1, você já consegue visualizar que tipo de pesquisa é. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto